A paz do Senhor Jesus para você, meu querido, estamos aí mais uma vez ministrando a Palavra de Deus. Eu não poderia deixar de sugerir a você alguns livros, Águia ou Galinha, esse livro tem sido um grande instrumento para a salvação de familiares, hein? Benção e maldição, poder das palavras, isso é algo que a gente tem que vigiar. Depressão, mais de 50 mil livros em seis meses, é um milagre de Deus. Você pode não somente ler, mas ajudar alguém que está enfrentando esses problemas. Suicídio, infelizmente, muitas famílias estão sendo assoladas. Não temos uma semana que alguém não nos procure para dizer assim, ô pastor, meu filho, meu cunhado, meu primo, meu amigo, colega de trabalho, ou eu mesmo, tá? Ontem, uma garota linda, 23 anos, ontem, ou melhor, quarta-feira, garota, quarta não, segunda-feira, linda garota, me disse, ô pastor Jorge, eu estou com a vontade de me matar. É terrível isso aqui. Você precisa ler como ajudar alguém que está sendo atacado por esse espírito de suicídio. Solidão. Existem pessoas que estão convivendo com esse mal tão terrível dentro de casa. São solitárias, mesmo estando no meio da multidão. José. Você pode ser um José abençoado. Ansiedade, angústia e medo. Medo de dirigir, medo de morrer, medo de câncer. Angústia, né? Angústia não tem sabor. Imagina um angustiado. Ansiedade, ânsia. Muito legal você ler. Você pode pedir esses livros na editora Getsemane. Pelo telefone trinta e um três quatro nove um dois dois meia meia. Trinta e um três quatro nove um dois dois meia meia. Lembrando que eu estou sempre na igreja no domingo, no culto das dez e das dezessete e trinta, quando oramos por cura interior. Oramos contra esse mal chamado depressão e suas consequências. Também estou na terça-feira no culto da vitória. Mas temos quatro cultos aos domingos, sete e trinta da manhã, dez horas, dezessete e trinta e vinte e trinta. O último culto, caixa d'água. Por que caixa d'água, pastor? Porque é a última oportunidade para encher-se do Espírito Santo. E todas as manhãs nove horas, todas as tardes às quinze horas e todas as noites. E na segunda-feira nós temos um grande culto que é o dos atletas com Cristo, culto de oração e o culto dos empresários. Lembrando que nessa próxima terça-feira teremos a reunião do Conselho de Pastores, tá certo? Próxima reunião, reunião do Conselho de Pastores. Vamos ter a presença do Nani Azevedo, tanto pela manhã no culto dos pastores, quanto à noite no culto da vitória. Olha que legal, você que é pastor, que é pastora, que é evangelista, vem estar conosco. Começamos às sete e trinta da manhã com oração, depois oito e trinta o café, olha que legal. E às nove e nove e trinta o louvor com Nani Azevedo e depois a palavra com o pastor Mirko, um cigano que se converteu. Vai ser muito bom. Nani Azevedo pela manhã no Conselho de Pastores e Nani Azevedo também à noite no culto da vitória. Juntamente com o pastor Mirko, tá? Vai ser muito bom. Eu quero falar com você o que está aqui em Provérbios capítulo 3, versículo 16. O alongar-se da vida está na sua mão direita e na sua esquerda riquezas e honra. O alongar-se da vida está na mão direita. Ele quis dizer, certamente, ele era destro, ele sabia a força da sua mão direita. Então ele tinha força. Então ele diz, olha, temos que empreender todo o nosso esforço para termos longos dias, para vivermos uma vida longa. E hoje a igreja, ela prega essa palavra. E hoje eu prego essa palavra. E hoje os pastores, os missionários, todos ministram essa palavra em todas as partes do mundo, em todas as igrejas. O alongar-se da vida está em eu empreender forças para coisas boas. O alongar-se da vida está em eu saber viver, em eu investir na minha vida, na minha capacidade, na minha inteligência, nas minhas amizades. E depois que eu me esforço, depois que eu me investi na minha força, depois que eu estudei, que eu trabalhei, que eu conquistei, aí vem a segunda parte, olha, riquezas e honra. O que acontece é que as pessoas querem riqueza e honra, as pessoas querem honra antes do trabalho. E isso não está certo, não está certo. Primeiro o trabalho, primeiro a força da mão direita, da mão esquerda se você é canhoto, mas empreender força, batalhar, aí depois vem a honra, depois vem a riqueza. Uma questão que eu falo sempre com as pessoas aqui na igreja, quando vem, ah, pastor, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém me quer. Ah, o meu pai não me ajuda. Ah, minha mãe não me ajuda. Eu tenho um tio que é rico. Ah, eu tenho. Sempre você vai encontrar pessoas que reclamam da vida. Mas eu encontro pessoas também que batalham, que lutam por esta oportunidade, que são guerreiras, que enfrentam a situação, que não ficam deitadas em casa, que querem não um emprego em primeiro lugar, mas querem, acima de tudo, um trabalho. Ei, jovem, quem sabe você está em casa, distribui um currículo ali, já tem dois anos que está distribuindo um currículo. Eu queria dizer a você que essa semana agora eu fui em uma agência de carro, de um irmão da nossa igreja, para fazer uma oração, e quando eu estava lá, descendo assim já do carro, chegou perto de mim um moço surdo, portanto, mudo também, bem magro, e ele com um balaio de pães, um balaio de pães. E eu não precisava de comprar pão naquela hora. Eu não tinha interesse em comprar pães. Era na hora do almoço. Era na hora do almoço. Mas quando eu vi aquele moço ali, surdo, um senhor de uns 60, 70 anos, ele, com aqueles pães, ele, ah, 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 eu fui lá e comprei. Dois pães, grandes, e ainda dei uma boa gorjeta para ele. E, na verdade, quando ele pôs os pães nas minhas mãos, as lágrimas estavam rolando nos meus olhos. Por eu saber que aquele moço, mesmo com a sua limitação física, correndo risco de ser atropelado nas ruas, saindo de casa, não escutando uma buzina, olha que dificuldade, não escutando alguém chamá-lo, talvez até para comprar o pão. Ei, como ele vai escutar? Ele tem que ver, depende dos olhos, tanto. Eu fiquei pensando, quantos rapazes ficam abusando do salário de aposentadoria da mamãe, do papai? Quantos jovens poderiam estar vendendo limão na rua, vendendo abacaxi? Eu, muitas vezes, compro alguma coisa, caixa de morango, goiaba, eu compro caixa de uvas. Mas, sabe para quê? Para ajudar, pelo prazer. Já aconteceu de me engraxar, meu sapato, meu sapato quase limpíssimo, porque eu ando com o sapato sempre limpo. E aí eu vejo aquilo, mas eu falo, não, vem cá, dá um lustro aqui para mim, dá um capricho no meu sapato aqui. Para dar à pessoa 10 reais, porque eu vejo o esforço. Eu vejo na porta da igreja pessoas vendendo pipoca, o outro vendendo um chocolate, o outro vendendo um bombom. Os jovens da nossa igreja vão para o Haiti, foram para o Vale do Jequitinhonha, e o que eles fizeram? Venderam um chocolate, lavaram um carro, olha que coisa bonita. Eu vejo pessoas nos sinais vendendo. Então é isso aqui, o alongar-se da vida se encontra no promover forças, por você exercitar, por você estender as mãos, por você trabalhar. Então ele está dizendo aqui, o alongar-se da vida está na mão direita. Eu tenho que ter vontade de trabalhar, de dar o melhor de mim, e depois vem a riqueza, e depois vem a honra. Então primeiro o trabalho, depois a riqueza e a honra. É isso que eu quero falar com você que está me assistindo. Existem pessoas frustradas nesta vida em todas as áreas. Eu encontro bêbados que estão satisfeitos em serem bêbados. Eu encontro ladrões que estão satisfeitos em serem ladrões. Vivem sempre acusando os outros. Ah, ninguém me dá nada. Ah, fulano de tal roubou. Ah, os políticos roubam. Então eu roubo também. Eu encontro pessoas que querem deixar a vida de homossexualismo. Não é todo mundo que é homossexual que não quer deixar. Igreja, Getsemane. Nós temos várias pessoas que estavam envolvidas com homossexualismo, que quiseram largar o homossexualismo e vieram na igreja. Não tem polêmica nenhuma nisso. Conheço pessoas que não dormiam, que tinham insônia, que vieram procurar a igreja. Conheço advogados que vêm à igreja e falam, pastor, eu não tenho satisfação com a minha profissão. Olha que legal. Então não é somente pessoas que estão viciadas, não somente pessoas que estão com depressão, mas a igreja atende pessoas cujos pais estão se divorciando, pessoas que estão precisando de uma palavra de amor, de apoio, pessoas que estão infelizes nas suas profissões, ex-atletas, gente que viveu o glamour, viveu o sucesso e hoje está aí pobre porque não soube aplicar o dinheiro do tempo que estava no sucesso. Então a igreja é para isso, é para gente como eu, como você, gente que tem depressão, que tem angústia, gente feliz também, gente que ama Jesus, gente que quer deixar de fumar, gente que quer tirar os demônios da sua casa, porque tem gente que tem tudo para ser feliz, mas são deprimidas, são oprimidas, tem medo, tem barulho dentro de casa, tem espíritos malignos dentro de casa, tem famílias que tem pessoas possessas dentro de casa, tem família que tem pessoas que tem um temperamento explosivo, tem família que eles perderam entes queridos, estão hoje vivendo debaixo de sombras. Então a igreja está aí para ter muita força em favor dos necessitados, a igreja está aí para ajudar as pessoas, estamos aqui hoje como igreja Batista Getsemane ajudando, esta semana passada vários jovens foram lá para o Jequitinhonha, como eu disse, levaram mais de 200 cestas básicas, agora os jovens vão para o Haiti em janeiro, que coisa bonita, tivemos um trabalho fortíssimo agora com mais de 190 crianças, 190 crianças que foram abusadas e por falar nisso, a igreja ajuda pessoas que tem inclinação por pedofilia, nós atendemos uma pessoa que disse, olha eu quero me libertar disso, eu fui abusado quando eu fui criança, por isso eu me tornei homossexual, por isso eu me tornei uma pessoa que agora quer fazer o mesmo com criança e nós ajudamos, oramos, clamamos a Deus, expulsamos o demônio que estava fazendo com que ela tivesse esse desejo de relacionar-se com criança, então igreja é uma bênção, igreja incentiva os jovens a estudar, igreja faz intercâmbio com igrejas no exterior, a igreja nós evangeliza na Cracolândia, leva um cachorro quente, um sopão, igreja ajuda a casa de recuperação, igreja ajuda as viúvas, mulheres solitárias, então é isso aqui, gaste a sua força primeiro para que depois venha a riqueza, para que depois venha a honra, essa é a minha oração por você, nos cartões de aniversário da igreja, nas cartas que eu respondo, já por uns 5 anos eu coloco provérbios 3,16, riqueza e honra depois do trabalho, tem gente que quer riqueza e quer honra antes do trabalho, você tem que ter força, se você é destro, trabalhe com toda a sua força com a mão direita, se você é canhoto, trabalhe com a sua mão esquerda, mas trabalhe e logo depois eu tenho certeza, você experimentará riqueza e experimentará também honras e muitas honras, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te guarde, que você veja a vitória de Deus na sua vida, na sua casa, tá bom? Eu sou o pastor Jorge Linhares, você me encontra aqui pregando quase todos os domingos, pela manhã às 10 horas, sempre quando eu não estou ministrando, mas eu estou aqui e também às 17h30, venha, você que quer ser ajudado, você que quer ajudar alguém, você que diz, eu quero que a minha empresa seja parceira de um projeto social, esta semana mesmo eu recebi um e-mail de um morador lá de São Paulo, uma pessoa que mora lá, empresário, ele diz, eu amo a igreja Batista Getsemane, eu coloco o meu dízimo e a minha oferta para esta igreja, aqui em São Paulo eu visito algumas igrejas, mas eu mando a minha oferta, o meu dízimo lá para a igreja Batista Getsemane, porque eu sei que esse dinheiro será muito bem aplicado, quem sabe sua empresa, quem sabe o seu negócio, seu escritório, seu consultório e você próprio não tem tido paz, procure a igreja, torne-se uma pessoa útil, envolva-se, venha trabalhar conosco, venha gastar suas energias, suas forças aqui conosco, seu potencial, vamos juntos, vamos empreender força com a mão direita, com a mão esquerda, e a honra virá certamente, a riqueza virá certamente para você, e através de você, para outras pessoas. Vamos repreender o câncer? Vamos repreender esse espírito maligno que tem ceipado tantas vidas? Temos um projeto, essa menina, Todos por Isabela, menina linda, maravilhosa, nove aninhos, filha única, de um casal abençoado da igreja, Todos por Isabela. Clique aí no site e veja lá, Todos por Isabela, com dois L, acesse o site.com, e aí você vai ver que você pode contribuir. Vamos orar! Ó Deus, toma em tuas mãos essa vida preciosa que me assiste, que me escuta, que ela possa primeiro trabalhar com muita força, com a mão direita, com a mão esquerda, com suas pernas, com sua inteligência, com seus olhos, com os dons e os talentos que o Senhor lhes deu. Dá tua bênção para eles, e olha esse que está enfrentando essa luta de enfermidade, esse câncer maligno, loucura, depressão. Eu te repreendo em nome de Jesus, e declaro uma vida abençoada e abençoadora em nome de Jesus. Um beijão, fique com Deus, e continue conosco aí, obtendo as informações até o final desse programa. Congresso Mil Mulheres, Sou Princesa, Sou Real, 26 de novembro, das 8 às 17 horas. Preletoras, Soraya Moraes, Enoide Melo, Camila Campos, Supernani e Francis Bittencourt. Congresso Mil Mulheres, Sou Princesa, Sou Real. Informações, 3448-9813. Uma realização, Igreja Batista Getsemane, Jesus ressuscitou por você. Voltamos, povo de Deus! Então, o que está por vir agora? Vamos às programações dessa semana. Chegue mais e confere aí. Começando com a programação deste domingo, teremos a célula multiplicação, que começará após o culto da 1730, com a doutora Mônica. Todos os casais que têm o sonho de engravidar, estão convidados. E atenção, motociclistas, para o próximo encontro Motojet que vem aí. Um culto especial direcionado a vocês, que acontece no quiosque do estacionamento da Getsemane. Será nesta segunda-feira, às 19h30. Nesta terça-feira, vai acontecer o Conselho de Pastores de Minas Gerais, com a presença do Pastor Mirko e do Nani Azevedo, que estarão também conosco à noite, no culto da Vitória. O conselho começa às 7h30 e se estende por toda manhã. Todos são convidados. E vem aí um super evento, o Retiro de Casais, que acontecerá na Sede Campestre, nos dias 2, 3 e 4 de dezembro. Os preletores serão o Pastor Jorge Linhares, Pastor Ismael e Adriana Luz, Atilano e Isildinha Muradas, Fabrício e Michele Rocha, que falarão sobre o tema Casar é muito bom. Garanta já a sua vaga. É sempre bom você se inteirar do que pode investir para o ano que vem. Então vamos lá. Veja algumas oportunidades de estudos que a Igreja oferece. As matrículas para o Seminário Teológico Coenonia estão abertas. Realize o seu sonho de estudar teologia. Informações 31 3448 9898 ou acesse jetsemani.com.br Seminário Teológico Coenonia Quanto mais preparado, maior a instrumentalidade. A educação do seu filho deve ser prioridade. Isso não é gasto, é investimento. Os filhos são herança do Senhor. Colégio Batista Getsemani Do berçário ao ensino médio Matrículas abertas 31 2532 9899 Ou 31 3448 9898 Acesse colegiojetsemani.com.br Colégio Batista Getsemani Ensinando para transformar vidas E por hoje é só. Se você quer se inteirar mais, acompanhe o nosso site, jornal ou redes sociais. E se tiver alguma dúvida, não deixe de entrar em contato com a Igreja. Até o próximo. Confere aí. Deus abençoe. Por que estás abatida, homem-alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Salmo 42, 5 Música Música